Então, fala rapaziada, vou começar aqui com a escalação do Vasco e do Atlético Goianensei, beleza? O Atlético é bem montado pelo Wagner Mancini e o Ramon que montou o Vasco aí para o jogo de hoje às 21h, beleza rapaziada? Então vamos lá, vamos falar aqui pra vocês a escalação O Fernando Miguel vem pro gol, Miranda e Marcelo Alves como zagueiro, beleza? O Iago vem na lateral direita e o Henrique na lateral esquerda aqui, ó Felipe Basto vai estar jogando com o Andrei aqui como volante, beleza? O Bruno César mais adiantado, vai fazer ligação com o Vinícius e com o Tales Magno aqui na esquerda O Canu vai jogar aqui, o Canu vai jogar aqui como centroavante, beleza? Vou botar falando pra vocês a escalação agora do Atlético Goianense, beleza? Que vem forte também, bem montado aí pelo Wagner Mancini O Jean vem no gol, Éder, João Victor, Dudu na lateral direita e Nicolas na lateral esquerda O Edson vem aqui como volante e o Marlon Freitas também vai jogar aí como volante mais adiantado Junto com o Chico aqui, beleza? Fortalecendo o meio de campo O Chico vai estar fazendo aqui a ligação com o Janderson na direita e o Gustavo aqui na esquerda O Renato vai ser o centroavante aí do time do Atlético Goianense, beleza? Essa é a formação do time do Atlético Goianense, bem montado aí pelo Wagner Mancini, beleza? O jogo vai ser às 21 horas e quem está chegando no canal, seja bem-vindo, vamos que vamos, beleza? Eu vou ficando por aqui, até mais Parabéns! Parabéns! Parabéns!